Nuvens de gafanhotos, tempestades de areia e muitas pessoas estão me perguntando Kélida, o que está acontecendo? Será que estamos vivendo novamente a época das pragas do Egito? O que será que as pragas do Egito tem a ver com esse momento em que estamos passando? E o que a espiritualidade vem dizer pra você nesse momento? Qual é a mensagem da espiritualidade? O que eles querem dizer pra toda a sociedade? Não só para o Brasil, mas também para todo mundo. Qual é a mensagem? O que eles querem realmente que você saiba nesse momento onde tantas incertezas batem a nossa porta? Eu vou te explicar o que eles disseram, vou te falar o que eles disseram, aquilo que foi canalizado no dia de hoje E espero que você tenha um acalanto, espero que você tenha uma resposta para as suas perguntas Agora, você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Inscreva-se, deixe o seu like nesse vídeo Se você gostou desse conteúdo, compartilhe essa explicação para as pessoas que você conhece Porque a gente acaba trazendo ali um pouco mais de esperança, uma palavra do que realmente está acontecendo Então compartilhe o nosso conteúdo Você também pode deixar aqui nos comentários que vídeo você quer ver aqui no nosso canal Eu venho trazendo com muito carinho para vocês Então, na verdade, eu quero que você se sinta em casa Agradeço muito de coração a quem já é inscrito aqui no nosso canal Muito obrigada, vocês fazem parte da nossa família E uma família que realmente vem sempre trazendo muito amor Vem sempre espalhando conhecimento, cada um ajudando o outro Então você é muito bem-vindo aqui Não esqueça de deixar o like no vídeo Quer uma consulta comigo? Indiferente de onde você estiver Os meus contatos estão aqui na tela, é só você me encaminhar uma mensagem Mas vamos ao nosso vídeo de hoje O que de fato está por trás E o que se pode saber das tempestades de areia Das revoadas dos gafanhotos que estão acontecendo Isso faz com que de verdade A gente volte lá para aquela época Das pragas do Egito E é muito interessante porque a nuvem de gafanhoto Ela foi a praga de número 8 E nós vamos falar sobre isso porque a espiritualidade trouxe algumas reflexões E algumas explicações para você Então nesse momento em que estamos vivendo de muitas incertezas Em que estamos vivendo uma época de medo O medo de morte, o medo da doença, o medo de perda E essa perda está muito latente dentro de cada ser humano Porque ela não está voltada apenas para a perda material Ela também está voltada para a perda de pessoas importantes Então nesse momento de incerteza Onde não sabemos quando, como e onde É comum com que a nossa vibração entre em ressonância Com aquilo que se deseja saber Com aquilo que realmente se quer saber Então nesse momento onde essas dúvidas estão tão latentes no ser humano Surgem novamente as ligações com as pragas do Egito As pragas do Egito foram catástrofes naturais Que aconteceram em um momento muito importante Da mudança dos sentimentos e da essência humana Também em conjunto com as mudanças climáticas E isso nós estamos vivenciando nesse momento A transformação da essência de milhões de pessoas ao redor do mundo Juntamente com as mudanças climáticas E infelizmente nesse momento A mudança climática ela vem de forma negativa Se levarmos em consideração A mensagem do que traz a nuvem de gafanhotos Na Bíblia e também no seu contexto Nós podemos analisar que a praga número 8 Essa nuvem de gafanhotos Ela trouxe para a população naquela época O ímpeto de justiça O desejo de direito O desejo de justiça O desejo de liberdade E essa liberdade tem a ver com a liberdade de ir e vir A liberdade de expressão A liberdade de ser quem de verdade você é O cansaço de estar sob comando De algumas situações, de algumas pessoas E também de algumas instituições Então a nuvem de gafanhoto Ela veio exatamente para combater as prisões Ela veio para combater as injustiças Para combater tudo aquilo que estava sendo feito com o ser humano E aí você para e analisa Isso tem alguma coisa a ver com esse momento que estamos passando agora? Você pode reparar que em todos os lugares do mundo As pessoas estão com ânsia de liberdade Estão com ânsia de ser realmente quem eles vieram para ser E de ter aquilo que realmente eles vieram para ter Hoje nós estamos acompanhando manifestações ao redor do mundo E essas manifestações elas estão ansiando pelo direito de ir e vir Pela liberdade de expressão Pelo desejo de justiça Pela liberdade de gênero Pela liberdade da vida Pela igualdade racial E também pela igualdade dos direitos Entre outras manifestações que estão acontecendo ao redor do mundo E tudo isso implica em direito de liberdade Em direito de não ser mais aprisionado Por uma justiça Por uma instituição Ou por pessoas que se julgam donos do poder Com todas as paralisações Com as indústrias trancadas Com o comércio trancado Com menos carros na rua A natureza Ela ficou limpa A natureza está limpa Uma grande forma Uma grande baixa nessa camada de ozônio Acabou fazendo com que a natureza respondesse de forma mais rápida A tudo aquilo que o ser humano faz Tanto para ela Quanto para outras pessoas Esse ar mais puro Ele muda completamente a vibração do planeta Mas não muda apenas a vibração do planeta Muda também a vibração e a essência humana As pragas do Egito Elas foram apresentadas para a humanidade Com o grande desejo de se estancar Os cultos aos deuses e deusas do Egito Esses mesmos deuses Eles eram os guardiões das plantações Do ar Do mar Dos rios Das mulheres Do dinheiro Da prosperidade Da saúde O que mudou de lá pra cá É que esses guardiões e esses deuses Mudaram o seu sincretismo E passaram a ser chamados de santos pelo cristianismo A Bíblia Ela foi escrita por homens E não podemos nos esquecer disso O Novo Testamento Ele foi escrito Um ritual secreto Onde se colocam as folhas e os textos Em cima de uma mesa Trancam-se as portas E estanca-se qualquer passagem de vento No outro dia 24 horas depois Quando se abre a sala novamente Aquilo que se deve saber Continua sobre a mesa E aquilo que não se deve saber Cai por chão E é daí também Que surge a frase Caiu por terra Aquilo que se deve saber Fica em cima E aquilo que não se deve saber Fica embaixo Então o Novo Testamento Ele foi escrito através De um ritual secreto Pelos sacerdotes da época Percebendo pela visão da ciência As pragas do Egito Já foram comprovadas Que aconteceram Devido a mudanças climáticas E a grande interferência do homem Na época na natureza E claro É totalmente plausível Que a natureza Venha a se revoltar E a mostrar Todo o seu poder novamente Levando novamente As pragas do Egito E colocando mais uma vez Essa praga Essa nuvem de gafanhoto Que estamos vivenciando hoje Pela cabala Nós podemos perceber Que o número 8 É o número cabalístico E qual o significado Do número 8 na cabala? O número 8 Vem trazendo a finitude A necessidade de mudança A ampliação da consciência E a necessidade de justiça Essa é a representação Do número 8 na cabala E por incrível que pareça A nuvem de gafanhotos Também está totalmente ligado Com o número 8 Então nós percebemos Que a nuvem de gafanhoto Além de ser a praga De número 8 Dentro dos seus escritos bíblicos Ela também traz Essa verdadeira essência E essas necessidades Mas a espiritualidade Ela não para por aí Porque ela analisa também O significado do gafanhoto Dentro da espiritualidade O gafanhoto na verdade Ele não é uma praga Na verdade Ele vem comendo as pragas Ou seja Ele retira as pragas Ele tem na sua essência A necessidade De se comer E de se retirar Do universo E da natureza Aquilo que não serve mais Aquilo que está velho Ele vem trazendo A necessidade Da renovação E traz também A necessidade Da solidariedade Da paciência Da persistência Da renovação Assim como te disse O gafanhoto Ele não é uma praga Muito pelo contrário Ele retira a praga E ele vem trazendo Essa grande mensagem Tirar o velho Para o novo chegar A lei de ação e reação Que nós percebemos Dentro da ciência Ela também vem Dentro da espiritualidade Aquilo que se faz É aquilo que se obtém Aquilo que se faz Paga Lei de ação e reação Aquilo que se fere Se revolta Aquilo que se tira Faz falta E nós vamos perceber Muitas manifestações Da natureza Nos próximos meses Nós teremos ainda Grandes ventos Trazendo poeiras Que cobrirão cidades Teremos mares revoltos Com a possibilidade De tsunamis Teremos calor intenso Onde era pra se estar frio E vamos ter frio Onde era pra ter calor Algumas chuvas Acontecerão Inesperadamente E poderão destruir Casas Pontes E fazer com que Rios e mares Também se tornem revoltos O que temos que levar Em consideração Nesse momento É que ninguém pode Voltar atrás E mudar aquilo Que já está feito Mas que se pode Mudar o presente Pensando sempre Que o futuro Vai ser muito melhor E que esse futuro Também não sofra Com as negatividades Das ações humanas Temos que a espiritualidade Possui resposta Para todos os eventos Humanos E tudo o que pertence Ao universo E claro A espiritualidade Está aí pra Fazer com que você Compreenda aquilo Que ainda é Incompreensível Aos olhos humanos Então O que estamos Percebendo hoje Segundo a espiritualidade Nada mais é Do que lei de ação E reação A natureza Responde A natureza É energia Assim como O ser humano É essência E energia E nessa troca Um pouco Em desequilíbrio Nós temos As ações E reações E é isso Que estamos Observando Eu quero que vocês Fiquem totalmente Tranquilos Que não é O fim do mundo O mundo ainda Não vai acabar Mas O mundo Precisa passar Por uma grande mudança A espiritualidade Vem dizendo isso É preciso mudar É preciso fazer Diferente É preciso fazer O novo Aquilo que se tem De ideias Aquilo que se tem De comportamentos Antigos do passado Não pertencem mais A esse momento De agora E é isso Que a espiritualidade Deseja Que isso seja Revisto E que você Possa então Tomar A posse Da sua vida Tomar a posse Dos seus desejos E dos seus anseios Não seguindo Ideias De pessoas Ou instituições Que as vezes Estão lutando Apenas por desejos Próprios O que você Precisa saber É que realmente A grande essência Do poder E a grande célula De Deus Está dentro De você Deus está Em você Você é a Grande luz Que pertence Ao universo E você É a Grande luz Aquela Pessoa Mais perfeita Criada Pelo Todo Poderoso Pai De tudo Eu espero Que você Tenha gostado Desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se No canal E até o nosso Próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau